Quando nós pensamos em REIA para incentivar a reutilização, readaptação, reconstrução de novas versões, por qualquer um, incluindo não só educadores, docentes, mas também os aprendizes, eu vejo assim que o fato de disponibilizar conteúdos, estratégias, formas, as intencionalidades, objetivos de aprendizagem em conjunto e deixar à disposição, num formato simples, uma mensagem clara, algo que inspire uma comunidade de aprendizes a reutilizar, reconstruir e de uma forma fácil também. Então, recontextualizar de acordo com o seu cenário específico. O que me preocupa é realmente o processo, ou seja, a compreensão de um processo de construção de conhecimento e como que esse material tem que ser realmente readaptado, readequado e não simplesmente ser a coisa de prateleira que o sujeito pega e coloca no meio de qualquer atividade, porque ele não tem tempo, ou ele está achando que a pessoa com qualquer coisa vai aprender qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado para não ficar só lá um repositório. Que assim, há décadas atrás, houve uma discussão sobre a questão do livro didático, porque ele era feito por alguém que concebeu para trabalhar determinados conteúdos de aprendizagem, e como é que isso era ressignificado no âmbito das escolas. Então, teria que haver todo um cuidado no sentido de contextualizar, pensar em estratégias de uso deste material que foi elaborado ali por outrem. Sim, eu acho que essa questão da construção sobre a construção é muito interessante. O que me leva sempre a pensar sobre, na realidade, como é que as tecnologias são usadas e reusadas. Da minha perspectiva, uma das coisas mais interessantes que caracterizam as tecnologias são os usos inusitados, são aqueles usos que não estão inerentes, vamos dizer. A apropriação do REIA, ela passa por várias dimensões, como já foi colocado aqui. Por uma dimensão política, eu acho que tem que ter um incentivo, sim, oficial do governo, criando políticas que visem o fomento, a criação, a distribuição, a formação dos professores. Eu acho que passa também pela questão técnica, de ambientes tecnológicos que sejam fáceis de utilizar, que sejam mais inteligentes, que sejam semânticos, que possuam características que permitam a criação coletiva de forma fácil. A outra questão é a dimensão pedagógica, que passa pela questão das estratégias, embora não seja contra as estratégias dadas, mas, obviamente, o ideal que se espera é do professor que seja capaz de criar a sua top estratégia. O uso de REIA é uma questão processual. Quando eu digo que é cultura, é assim, a cultura do uso do REIA, o hábito do uso. Então, é o conhecimento que se tem do uso, que vai se fazendo no processo. É uma questão retroativa, recursiva, que REIA é uma construção de conhecimento, de criar e cocriar. Então, acho que REIA dá abertura para entender como essa inteligência coletiva se reconfigura socialmente. Porque, muitas vezes, a gente tem dificuldade no que diz respeito a direitos autorais. Há uma série de questionamentos. Então, no momento em que você trabalha com a ideia do outro, nesse processo de cocriação, isso pode ser questionado. Então, nem tudo são flores.